Música Deslizar sobre rodas é a paixão de muitos admiradores da adrenalina. Saúde, aventura e boa forma. Tudo isso você encontra no Longboard. Música O esporte surgiu na Califórnia nos anos 50, quando skatistas que buscavam encontrar uma conexão entre o skate e o surf, alcançaram um meio termo com a invenção do Longboard, uma prancha maior que a do skate que garante mais velocidade. A atividade que chegou ao Brasil há 35 anos tem conquistado a população roraimense. Hermínio pratica o esporte há dois anos. O publicitário, que sempre gostou de adrenalina, encontrou no Long uma maneira de se divertir e desestressar. Tem bastante benefícios. Um deles é estar sempre subindo a ladeira. Você desce de Longboard e faz aquela força para subir novamente. Então te dá um gás para o dia a dia para você andar cada vez mais. Eu já praticava há 17 anos, né? Só que eu fui pular uma rampa, aí eu consegui quebrar os dois dentes da frente e parei. Só que por intermédio de alguém do grupo, do Longboard Roraima, fez o convite novamente para eu andar de Longboard, né? Aí eu peguei, comprei um Longboard e comecei a andar novamente. O grupo Longboard Roraima foi criado em 2011 e já possui mais de 50 integrantes. Eles praticam atividades todos os dias da semana em várias ladeiras da cidade. Todos com o mesmo objetivo, curtir a adrenalina. Realmente o skate já está comigo, a extensão de mim já há algum tempo e isso é muito bom. Eu, esses dias até comentando, sempre tem a velha frase, né? Alguém sempre chega e fala assim, mas você anda de skate ainda? Eu falo, anda, ainda anda de skate porque é uma forma que eu encontro de manter jovem, manter me sentindo ativo, né? Tem a questão do esporte, né? Isso é muito importante, a questão do físico, da saúde, da mente. Mas eu vou até um pouco mais além. Eu tenho o skate para mim como uma filosofia de vida mesmo, como um estilo de vida, uma cultura. Os adeptos ao Long estão crescendo em Roraima e as mulheres não ficam de fora. A Caine, por exemplo, fez balé por 15 anos, mas deixou a dança para praticar algo um pouco mais radical. Eu sempre admirei o esporte, só que eu nunca tinha tido coragem de tentar. E como eu parei o balé para estudar, eu não queria ficar parada, mas eu também não queria algo que eu tivesse que estar todo o tempo, que tivesse aquele compromisso de tal hora está lá, tal hora está lá, como era no balé. Então eu conheci alguns dos meninos que praticam e eu resolvi ir um dia andar com eles. E aí eu gostei e estou até hoje. Os mais velhos também curtem descer a ladeira. Lincoln tem quase 50 anos e toda semana se aventura nas ruas da capital. Já são mais de 20 anos que eu pratico esporte. E o longboard só veio a agregar. Porque é um esporte que mexe com muita adrenalina, mexe com o teu corpo, o físico, o mental. E descer uma ladeira, eu posso te dizer que não tem preço. É uma emoção. A cada ladeira que você desce, que é o Downhill, que o Downhill na verdade significa, para quem não conhece os legos, é a ladeira abaixo. Quando a gente olha a garotada brincando, a gente vê essa galera mais jovem. Como é que é para você ter quase 50 anos e ainda estar praticando esporte com essa galera? É meio difícil. Vou te confessar que é muito gás, eles não param. Mas a gente tenta. Ainda não reclamei não. Quando eu começo a sentir as dores nas costas, eu dou uma paradinha mais de leve. Para quem se animou e pensou que é simples subir na prancha, calma aí. Antes de praticar o esporte, é preciso muita atenção. E claro, segurança. É importante a questão do equipamento de segurança. Eu confesso que eu sou um pouco mais teimoso, um pouco mais resistente em conseguir usar. Hoje, com um pouquinho mais de técnica, eu me dou ao luxo de dispensar. Até por uma questão mesmo de desafio, mas não aconselho. Sempre os machucados são inevitáveis e alguns são sérios. Nós temos casos de amigos que quebraram cravícula, quebram perna, torções que causam realmente gerando lesões que não são legais. Por último, agora um colega nosso quebrou o fêmur andando, se envolveu em um acidente. Então, assim, ter muito cuidado, muita atenção. Para praticar esse esporte, você precisa de agilidade, coragem e muito equilíbrio. Coisa que eu, particularmente, não tenho. A única coisa que eu tenho agora é medo. Mas, mesmo assim, eu vou fazer uma tentativa. Então, vamos lá? Então, né? Superei o medo e consegui subir na prancha. Ainda preciso de muita técnica para praticar o esporte, mas valeu a experiência. O long vem se tornando um movimento cada vez mais crescente de pessoas que buscam estar praticando, estar vendo faladeira. E isso é sempre muito legal, né? Ainda preciso de muita técnica para praticar o esporte, mas valeu a experiência.